É, presta atenção nessa história aqui ó, uma ação da Polícia Militar de Meio Ambiente resultou na apreensão de cinco armas de fogo na zona rural de Teoflotone. É, vou te explicar. Os militares faziam buscas por um grupo de caçadores. Ó, o Fantone Pesce tem informação sobre esse carro. Caçador é atrás dos animais, né Fantone? É isso, né? Exatamente, Nicomedes. A Polícia Militar de Meio Ambiente recebeu informações de que uma quadrilha composta por pelo menos 13 pessoas estavam na zona rural, ela estava na zona rural de Teoflotone e praticava caça predatória, uma caça ilegal. E, inclusive, foi identificado até o local onde essas pessoas estariam. Infelizmente, Nicomedes, quando as equipes chegaram ao local, não encontraram as pessoas, não encontraram os caçadores. Mas armas e munições foram apreendidas. Essas armas foram recolhidas, essas pessoas já foram identificadas e poderão ser levadas à delegacia a qualquer momento. É importante, Nicomedes, essa ação da Polícia Militar de Meio Ambiente, que tem intensificado as ações na zona rural justamente para proteger o meio ambiente, Nicomedes. Vendo lá, né, no habitat, né, na fauna, ele tem direito de ficar, né, mas algumas pessoas vêem outras, se arriscam nessa história aí, né, é de abater a... E não pode, né, Fantone? É um crime contra o meio ambiente, né? É, sem contar que se a arma estiver sem registro, essas coisas assim, ainda é um outro tipo de crime, né? É a posse ilegal de arma de fogo, né? É, a polícia tá trabalhando, né? Caça ilegal, Cruz Crepe. Fantone, Fantone. Paz para a fauna silvestre, Fantone. Depois você volta aqui no Balanço Geral, Fantone e Peça, ele olhando, concordou.